Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Ae, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo de unboxing e review Para você que não me segue, fica aqui a dica, todos os domingos ao meio dia Nós temos vídeos novos aqui no canal de unboxing e review saindo do forno para vocês E não seria diferente no vídeo de hoje, eu apresento para você o unboxing e review De mais uma boneca Rainbow High da Papy Rowan, não sei se eu falei certo o sobrenome, acredito que não Mas é esta maravilhosa boneca que representa a cor laranja do Rainbow, do arco-íris Essa boneca é lindíssima, é uma das minhas preferidas E essa boneca, dentro da série do Rainbow High, ela é do ramo da música Então cada uma delas tem um talento E a Poppy é do ramo da música, super diva, com esses cabelos laranjas maravilhosos É uma, como eu falei, uma das minhas bonecas preferidas E assim, eu quero ter a versão dela também de líder de torcida Assim como toda a gente, eu estou enlouquecendo com essa coleção Eu estou indo à falência de verdade Porque essas bonecas estão... ganharam o meu coração E eu não posso não completar essa coleção maravilhosa Mas antes de iniciarmos nosso unboxing e review Chegou o momento biscoito aqui do canal No qual eu peço para você que não é inscrito se inscrever Deixar o seu likezinho para ajudar o canal E também comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo Lembrando que ao final nós sempre pontuamos as bonecas de 0 a 10 E eu gosto muito de saber a sua opinião Então deixe aqui seu comentário, por favor E também ative as notificações para receber sempre que a gente subir um vídeo novo Você receber aí no seu telefone ou no seu computador E também convido a vocês a me seguirem nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo para vocês Lembrando que no TikTok eu sempre realizo unboxing e review Antes de vir aqui para o YouTube E também realizo os vídeos de humor, de dança, vídeos virais E faço lives todos os dias Isso mesmo Então se você gosta da plataforma, me siga Eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem deixando seu like E também comentando aqui no vídeo Muito obrigado de coração E eu vou agradecer ao pessoal que comentou o vídeo da Ruby, da Rainbow High Que foi o canal do Bruno Adair Dias, Fernando Gonçalves, Mari Vargas e Cirice Muito obrigado pelo comentário de vocês Vocês não tem ideia de como eu fico feliz cada vez que o pessoal interage aqui no YouTube Então muito obrigado de coração Já estou aqui com a embalagem em mãos para a gente começar mais um review antes do unboxing Gente, essa embalagem é exatamente igual as outras Mas para você que não viu, acompanhou os outros vídeos que eu vou deixar aqui nos cards Eu vou mostrar então os detalhes novamente para vocês Lembrando que essa boneca aqui é da série 1 Certo? Aqui temos o nome da doll Então, ó Papi Rowan Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela Série 1 Collect the Rainbow Aqui temos a imagem aqui das seis integrantes da primeira linha de bonecas Aqui temos então a roupinha extra Você sabe que essa coleção vem com roupinha extra Porque elas são maravilhosas Aqui os sapatinhos extra também Que elas já não tem lugar para colocar, gente Pelo amor de Deus Eu não sei onde é mais eu vou botar tanta roupa E também aqui na parte de trás Então temos essa imagem holográfica das seis bonecas da primeira linha de coleção Muito linda Aqui aquela frase padrão da primeira linha que vem Que vem vindo a Rainbow High A escola de moda usadamente colorida Onde todos aprendem a ostentar as suas verdadeiras cores Aqui temos a cor então Uma cor meio adorada assim também Holográfica E aqui embaixo informações de fabricação Lembrando que essa coleção foi lançada em julho de 2020 Pela empresa MDA Essa maravilhosa coleção aí Que até vazou umas imagens do protótipo Num evento que eles lançaram a boneca Para um pessoal bem reservado Porém não eram exatamente Essas bonecas que nós temos em mãos hoje Era uma... tipo um... como é que se diz? Um protótipo Então ainda bem que vieram essas bonecas maravilhosas Para você que não sabe A mesma empresa que lança a Rainbow High A empresa que lançou a Bratz há um tempo atrás E agora lançou essa maravilhosa coleção Então vamos remover a boneca da embalagem E vamos passar para o cantinho do review Para mais um review para vocês Então me acompanhem Já estamos aqui posicionados Para começarmos mais um review Da boneca para vocês Gente, essa boneca é maravilhosa E vamos começar mostrando então Os itens extra que vem na boneca Ela vem com esse cabidezinho laranja Muito bonitinho Assim como também vem um segundo cabidezinho Para você botar a sainha Ou uma calça da boneca Que ele é assim Vem com esses prendedorzinhos aqui Para você colocar a peça de roupa Tá super bonitinho Super delicado Ok A Dog também como vem todas as bonecas Vem com esse pentezinho com glitter Maravilhoso Ali com Rainbow escrito Super detalhado A boneca gente Vem com esses sapatinhos maravilhosos Extra Que ele tem essa borboletinha Aqui atrás Olha só que lindo Gente Ele Essas bonecas vem com algumas inspirações E algumas grifes E eu não sei o nome da grife Que é inspirada nesse sapato Mas é inspirada a uma grife super famosa Ele é laranjinha Aqui na parte de baixo Tem essa alcinha aqui transparente Vem com como se fosse uma meinha Para você colocar aqui É de tecido essa parte aqui Até com lacre ali Depois eu vou remover para colocar na boneca Pelo jeito é bem difícil de inserir na boneca Né gente Vamos ver Eu vou dar uma sofrida aqui Mas tudo bem Tá A Dog vem com essa sainha Extra Muito lindinha Com esse material imitando corino Tá Que vem com este Com essa cordinha aqui ó Imitando aqui como se fosse O laço né Muito bonito Aqui atrás é com velcro Tá gente Muito lindinha E também vem com esse moletomzinho Aqui com rainbow Aqui com rainbow né Estampado Aqui na lateral também ó Rainbow Super bonito Ele tem essa toca Aqui esse capuz Mas a parte de trás é aberta Para você poder colocar o cabelo da boneca Né Então não sei se é muito funcional não Mas é muito bonitinho Tem essa cordinha aqui também Para você dar um topzinho Muito lindo E também A boneca como Essa linha Acompanha O stand doll Gente O stand doll maravilhoso Laranja com glitter Com rainbow Estampado ali também Super bacana E super bonito E por fim Vamos iniciar o review Da boneca Gente Olhem o rosto dela Que lindo Esta doll tem os olhos Lilás Com verde ou azul Acho que é azul Tá A maquiagem dela tem glitter Ali em cima Laranjinha Com rosinha A sobrancelha dela também É meia castanha Meia ruiva Tá E a boquinha rosa Esta boneca é muito linda Porque ela também tem sardinhas Em todo o rosto Perdão que eu balancei a câmera Mas em todo o rosto dela Tem sardinhas Olhem só que linda Gente Maravilhosa Ela também tem blush Aqui na bochecha Na massa do rosto A doll vem com os cílios Como dessa linha sempre vem Muito linda A doll também vem com este cabelo Super bonito Aqui na parte de trás Ele é bem soltinho Tá gente Porém Nessa parte da frente Ele vem com cola Né Que eu recomendo você A lavar Eu não lavo Porque eu não tenho dom Para essas coisas Mas se você lavar Fica muito melhor O cabelo dela Tem uns dois Dons de laranja Ali Tem um laranja Mais forte E um laranja mais fraquinho Quase puxado Para um rosa Tá Todo mexado Maravilhoso E a doll também vem Com essas presilhazinhas Aqui Que são removíveis Perdão Quase roubei a boneca Que são removíveis Tá Mas são bem difíceis De tirar Até não tem muito sentido Tirar Deixa eu ver se eu consigo Ai gente Eu não vou tirar Porque senão Eu vou acabar estragando A boneca Mas ele é removível Então Se você quiser Remover Para lavar o cabelo Tranquilo Dá para remover Então gente A boneca vem Com este casaquinho Aqui Super inflado Super bonito Olha só os detalhes Do casaco Gente Material super bacana Ele vem aqui Com Com essa parte Do fecho Aqui Que é de verdade Não é pintado Claro que não vem O ziperzinho Para você fechar Mas ele é funcional Tá gente Se você botar um ziperzinho Ele vai funcionar Tá A DOL também vem Com esta camisinha Com esta blusinha Perdão Também Toda de corino E com esta costura Laranja Aqui para dar Este detalhe Amarelo Né Muito bonitinha Também E ela vem com este vestidinho Isso aqui não é só uma saia Tá gente Ele é um vestidinho Então depois eu vou remover E vou mostrar para vocês Tá E também Aqui na parte de trás Ele tem um velcro Que é bem durinho Este casaco Depois a gente vai remover Para mostrar melhor Os detalhes Tá A sainha Eu já falei Essa sainha é maravilhosa Meia rosadinha Essa sainha E o show A parte Dessa boneca Que são as botas Gente Olhem que maravilhosas Essas botas Ela é aberta Atrás Para facilitar Para você remover Tá Ela tem detalhes Em preto Branco E laranja Tá E a plataforma Dela É preta Tem For Flying Também Essa tem uma inspiração Numa marca famosa De botas Tem uma inspiração Numa linha Muito linda Eu não sou muito bom Para moda Então não tenho um nome Mas é uma inspiração Maravilhosa Bom Agora eu vou remover A roupinha da boneca E nós vamos Para o segundo look Então aqui Deixa eu saber Se você gosta mais Do primeiro look Ou do segundo look Em 3 3 2 1 Gente Estou aqui com a Donua Para falar das articulações dela Ela tem articulação básica Na cabeça No cotovelo Nos punhos A articulação abre e fecha Normal padrão Articulação nas coxas Para um lado e para o outro E nos joelhos Tá bom Ela não tem articulação Nos pés Então agora Vamos passar para o segundo look Então me acompanhe E aqui estamos Com esta maravilhosa doll Gente Até que eu não sofri muito Para colocar os sapatinhos dela Porque eu achei que era inteiro Mas a meninha Você coloca separadamente Né E depois você coloca o sapatinho Então ela fica muito maravilhosa Olha só que linda Gente Olhem o look dela Um detalhe que eu achei muito inteligente É que aqui na toquinha Tá Ele vem com o velcro Então facilita para você botar na boneca Eu até pensei Como é que eu vou passar nesse cabeção Essa toquinha Mas ficou maravilhosa Gente Eu particularmente Estou bem em dúvida De qual look eu gosto mais Claro que Esse sapatinho está maravilhoso Mas eu amo muito as botas E até vou colocar a doll aqui Para mostrar para vocês melhor Os looks dela Tá Deixa eu botar ela aqui Para vocês Então Aqui estão as botinhas Tá Maravilhosas Como eu tinha mostrado para vocês Aqui está o vestidinho extra Quer dizer Essa não Que vem com a boneca Olha Tem duas camadas aqui De tecido Maravilhoso Como se fosse até um Aquela sopinha de dormir Aqueles Não sei como é que chama isso Aquela peça íntima de mulher Para dormir Até parece um pouco isso Aqui também temos A blusinha dela Que eu já tinha mostrado anteriormente E Aqui a jaquetinha Gente Essa jaquetinha é maravilhosa Vem até aqui Com uma etiquetona Ó Com os dados Da empresa MDA Tá Vamos ver Fabricada onde Ah não Não tem aqui informação Mas nos Estados Unidos Tá Olha só que maravilhosa Gente Ela é super rígida Tá Mas maravilhosa Bem bonitinha Olha a fechadinha Que linda Que ela fica Bom gente Então O nosso review Já foi realizado Agora vamos pontuar a boneca E finalizar mais um vídeo de hoje Então Me acompanhem Estamos de volta Então Para finalizar mais um vídeo de hoje Gente Não reparem minha testa Porque eu fui me abaixar aqui Para pegar a boneca E dei de cara Nessa prateleira aqui Branca E saiu muito sangue Gente Então não reparem Então acho que está sangrando ali Tá Mas não deem muita bola Tá Já vamos finalizando o vídeo por aqui Até para mim Fazer um curativo Nessa testa horrorosa Então já estou aqui com a boneca Em mãos Para finalizar Mais um vídeo E chegou o momento da nota Minha gente Então Para essa boneca Eu vou dar nota 10 Tá Eu pensei muito bem na nota Porque assim Eu tenho muita dificuldade De colocar as roupinhas Por causa do formato Da mãozinha Que ela é assim Então para botar aqui Encaixar aqui na manguinha É horrível Mas aconteceu um acidente Entre aspas Quando eu fui botar A mãozinha dela Saiu fora Então eu percebi Que você pode Com cuidado Remover a mãozinha dela Para colocar Essas peças de roupa Porque elas são muito justas Então é muito ruim De passar por esse formato De mão aqui Mas como é possível Remover com cuidado Sem estragar a boneca Então eu recomendo Você fazer isso Então por isso Eu dou nota 10 Porque essa boneca É muito linda Gente Vale muito a pena Se você gosta dessa coleção Você colecionar ela E essa aqui é uma boneca Que estou apaixonado por ela Então minha gente Eu fico por aqui Muito obrigado a você Que assistiu até o final E nos vemos no próximo domingo Ao meio dia Um grande beijo Tchau